E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra No Caos da Convivência, uma leitura destinada ao autoconhecimento que nos fará compreender as pessoas, acolher antes de exigir e viver bem o tempo que temos. O nosso entrevistado será o seu autor, Luiz Mauro Samartino. Você é nosso convidado. Nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Esperamos você!